Presta atenção! Toda vez que você ouvir que o filme do Lázaro Ramos não flopou, você vai mandar esse vídeo. Então, guarda, salva, compartilha, manda esse vídeo sempre. Não adianta a imprensa dizer que o filme não flopou, porque eu vou provar com dados e fatos. No final de semana de estreia, o filme ficou em primeiro lugar? Não. Ficou em segundo lugar? Não. Em terceiro? Não. Em quarto? Não. O filme amargou uma quinta posição e bem longe do quarto lugar. O nome disso é flop, até porque houve uma divulgação em grande escala. Ah, mas a militância está dizendo que o filme dele ficou atrás apenas dos filmes dos Estados Unidos. E daí, sabe o que é que foi sucesso? Tropa de Elite. Na época de sua estreia, Tropa de Elite, na primeira semana, em circuito fechado, ficou em segundo lugar. Na segunda semana que estreou em todo o Brasil, ele ultrapassou todas as produções hollywoodianas. A Samanta não fala do Tropa de Elite, porque tem o Wagner Moura e ele é petista. É petista, mas é um bom ator. Como o ator Leonardo DiCaprio. Fala da Amazônia, fala bobagem, mas não tem como a gente dizer que ele não é um bom ator. Dentre outros filmes de Leonardo DiCaprio, está aí O Lobo de Wall Street e O Regresso para provar isso. E é um fato, Lázaro não atua como Leonardo DiCaprio e nem dirige como Marte Escocese. Aceita que dói menos, dona imprensa. Ah, Samanta, mas não tem como comparar Hollywood com o cinema nacional. Verdade, e sabe de quem é a culpa? Da Lei Rouanet. A Lei Rouanet fez a arte brasileira como um todo decair, porque eles não se preocupam com qualidade. É exatamente por isso que só de vez em quando, muito quando mesmo, é que algum filme brasileiro ganha alguma premiação internacional. Então tem um preconceito, porque o DiCaprio e o Wagner Moura são brancos? Não militância. A Xuxa é branca loira dos olhos azuis e também só faz porcaria. Não adianta a imprensa proteger, mentir. Opa e O2 é flop. E a Bahia tem muita coisa boa. Definitivamente não é a atuação de Lázaro Ramos. E pra calar a boca dessa turma que não entende nada do que tá falando, compartilha esse vídeo.